Bem vindos ao nosso canal do youtube e hoje eu vou mostrar pra vocês praia do francês debaixo d'água isso mesmo muitas pessoas mostram os restaurantes mostram a estrutura do ambiente mas hoje pra vocês eu vou mostrar como é esse paraíso de águas verdes esmeralda confesso que vou matar sua curiosidade como é em baixo praia do francês uma das mais lindas em alagoas vale a pena o seu passeio já deixa o seu like se inscreva no nosso canal para mais vídeos como esse aqui ativa o sininho de notificações tamo junto gente o 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 e aí pessoal o 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